Todo dia é isso, meu? Pois é. Não aguento mais. Olha aí, filho da puta aí. Falando, safado? Quem? Quem tá falando? Tô dublando. Tô dublando! Tô dublando! Caralho, como dele infinito? Massa, não faz alguma coisa. Eu parei de ver porque bugou tudo, Tofu. Não sei o que aconteceu. Cadê? Pode atrapalhar se eu pedir. Eu não me pedir. Não vai me atrapalhar, porque eu já tô perdendo. Faz sentido. Olha, o cara é o deus do chute. Keep on shooting, shooting. Massa, Tofu, ele te jogou pro lado da cela e você nem pode respirar. Não dá, ele me quica. Parece uma bola de futebol. Que filho de uma puta, né, mano? Que filho de uma puta, né, mano? Tem jogador? Pô, Rafael. Pois não. Pô, Rafael. Eu disse Rafael, não Tofu. Tofu, eu confundo assim. Na memória. Você tá encontrando pessoas na arena ao vivo? E tão jogando com um time de 700k? Porque não querem perder? Não, eu encontrei um cara que tinha metade do meu nível. Eu tava com um time de 500k, eu fiquei com dó dele. Porque a parada é você usar vários bonecos pra usar os ataques pra poder destravar as recompensas. Mas a galera tá querendo vencer pelo visto. Eles tão ignorando o propósito do modo de jogo. Que saco, me deixa levantar. Não vai deixar levantar. Se isso tá acontecendo é um problema do modo do jogo e não dos jogadores. Não, e eu fico extremamente fodido porque os caras vão em cima do personagem mais fraco que você tem que ficar castando skill. Personagem. Cliente Person. Eu não sei você, mas eu tô ficando muito bravo com essa galera aqui desse modo de jogo, mano. Eu também, esse cara não pode estar com o infiniter. Não tinha. Ah, no Cavaleiros tinha uma época que tinha um objetivo que era lutar tantas vezes online. Você não precisava ganhar, você precisava lutar. Então você só pegava o Kriter. Na batalha online. No PVP. Só que aqui não basta lutar. Você tem que usar habilidade com o personagem de tal tipo, sabe? Tipo, use duzentas... Tipo, vou dar um exemplo. Use duzentas habilidades do personagem sobrenatural, sabe? Aí você tem que usar duzentas habilidades de personagem sobrenatural. O problema é que, tipo, isso tem que fazer com que a luta estique pra que todo mundo use as habilidades o mais rápido possível, sabe? E não, os caras só querem vencer o jogo, pelo visto. Caralho. Isso não é o Johnny Stika. É o Johnny Wicca. Johnny Bravo. Johnny Cage. Johnny Cash. Mandei aí, ó. Vocês pediram o link da música. Eu mandei. Os fudidos não entraram. Não entraram. Calma. Não, não. Vou fazer minha ficha? Você quer fazer sua ficha agora, minha querida? Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Era só pra saber. Vem cá, Luke. Deita aqui. Vem. Não, eu nem falei com o feio que eu já entrou, né? Ah, filha, você chegou. Não, mano. Eu quero queveu cerca com o meu corpo. Agora pisou no chão com a cara. Tá muito feio o que tá acontecendo com você. Aí, Dennis. Oi. Aí, Dennis. Salve, salve, mocidade. Pegaram o Ebony Mossack 3. Oh, muito bem. Muito bem, Rafael. Parabéns pela sua conquista. Ah, sim. Muito bom. Estamos todos muito felizes e orgulhosos de você. Pô, você tá sofrendo, mano? Você sabe o que eu passo? Sabe quantas colheres na escala ele gosta, Marcelo, pra julgar a vida dele? Quatro. Bora, time. Tem três aqui já, né? Bora. Quem quer fazer o resumo da última? E todos viveram felizes para sempre. Nós... Nós tínhamos resgatado o... O anão lá, o Gandri. E ele acordou e falou do mapa e nós não tínhamos pegado o mapa. Aí apareceu uns goblins muito chatos que... Que matou o nosso anão. Gorsix, se eu não lembro. Matamos os caras, voltamos pro castelo que tava tendo uma rebelião irada. Nós esperamos um pouco. O cara tava se matando. Tinha dois... Tinha dois goblins que só tiravam um e não se matavam nunca. Nessa, o Gandri, ele... Ele não conseguia passar por aquela partinha que a gente tava tentando entrar e esperando. Ele foi pro outro lado. Foi quando eu, o Dal e o... E o Fajar foram atrás dele. Nessa, tinha um grupo do Digdim e do Bartuque que foi pela direita. E... E foram matando algumas pessoas. Foi a que a gente entrou na disputa. Tinha um... Um bicho... Muito da hora. Que era o... O... Albert. É. O urso-coruja. O urso-coruja. Que destruiu umas portas. E... Foi indo pra... Pra atacar a gente. Foi destruindo tudo na frente, na realidade, né? Desse cara aí mesmo. O... O bombado. Ahn... Não agarramos o Gandri. Chegou uma... Bem, resumindo. O Gandri foi sair correndo. Ele deu de cara com esse... É. Hum? Caraca, ele já tava resumindo esse... Resumindo! Falou, cara. Abraços. Falou, mano. Falou. Ele... O Gandri encontrou esse... Esse urso-coruja. Tem um ataque nele. E... E azedou... O... O... O nosso amigo. Nessa... O Dig Jim... Achou o mapa que estava embaixo do colchonete. E... Todos fomos pra lutar contra esse... Urso-coruja. E... Acabamos aí. Matando esse urso-coruja. Matando esse urso-coruja. Só. E é esse ponto que nós estamos. Ainda dentro do castelo. Ainda dentro do castelo. Da ruína, né? Isso. Na ruína. De item que nós pegamos... Nós pegamos apenas esse... Mapa, né? Propriamente de... Eu soltei umas magias muito loucas na... Na sessão passada, mas não acertei... Nada. Muito bem, né? Teve aquela... Aquele desgosto. E foi isso. Nada mais importante aconteceu nesse... Na última. Foi mais mata-mata. Beleza. É isso aí. E cá vocês estão. Agora nós vamos explorar e pegar itens que a gente não pegou. Justo. Bom, vocês estão no castelo. O... O Hubert foi derrotado. É... Vocês sim, tem o mapa. E... O Gundren tá aí machucado, mas ele tá aí. O Digidin... Já está vendo o Gundren. O Fajar e o Dao estão naquela parte ali do altar. O Bartuk tá lá na porta do castelo. E o... O Borbarax tá nem na ideia. Tá guardando a carroça e o... Prisioneiro de vocês. Queria perguntar onde é que eu tô. Então. Você tá aqui, ó. Deixa eu diminuir só. Essa música aqui tá muito alta. Você está... Você tá no outro mapa. Esse aqui. Tô louco. Tô guardando a carroça, é isso? É isso. Aquele negócio roxo ali é a carroça e tem um prisioneiro lá. Mas tem que usar a imaginação, tá? É, use a imaginação aí, cara. Caralho. Já quem a... Será que eles estão muito longe daqui? Um pouco. É, um pouco longe. O Bartuk é meio fraco mesmo. Tem isso aí. Disse o chat. Bom, é isso. O Gundren... Quer... Quer começar? Começa aí. Ó, o... Isso. Beleza. Toca daí. É, Digging achou! Mas... Mas você vai esperar. Digging tá com pressa pra ver umas coisas e... Você é gordo! Gordo! Quase matou a gente! Burro! O... O Gundren tá... O Gundren tá bem machucado. Mas ele levanta assim e... Ele... Ah! Meu mapa! Meu mapa! E ele corre na direção do Digging. O Digging entrega pra ele, tá? Não vai ficar segurando não. Ele pega o mapa, ele abre o mapa e ele... Ah! Finalmente meu mapa! Meu mapa! Muito obrigado. Eu sabia que não era o erro contratar vocês desde o princípio. Vamos! Vamos logo! Vamos sair daqui o quanto antes! Vamos para Phandalin! Os irmãos nos esperam! Mas espera um pouco! Eu... Digging quer ver uma coisa! Ah! Não... Não tome muito tempo! Então... Podemos ser atacado! Por que não vai tomar tempo? Por que não vai tomar tempo? O castelo de... O castelo de Goblin sem rei significa que será atacado a qualquer momento! E ele começa a... Ir pra saída! Espera um pouco! Tem um... Tem um lugar que a gente não explorou! Eu quero... Isso aqui é o templo! Eu quero explorar essa sala aqui! Essa aqui e aqui a adjacente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? Você quer explorar o que aqui? Aqui! Tem algum item... Útil? Eu quero procurar por itens úteis! Itens de... Itens! Tá! Joga! Pode jogar aí! Pode jogando! Enquanto isso eu vou descrever pra vocês! Bom! Digging! Quando você entra aqui, tá? Nessa sala! Cara! Você vê que ele é um... Um depósito! Tá? Um depósito é bom! O de sempre gente! Barris! Caixas! Algumas coisas quebradas! É... A princípio você não vê nada... Que salta os olhos! Que salta os olhos! Assim! Entendeu? Você vê... Onde você rolou? Pra eu ver o que que você vê! Tá! Você começa a revirar algumas caixas! Olhar! E aí você acha um... Como que eu traduzo? Deixa eu pegar aqui no livro que tem em português! Esse casque! Caixão! Caixote! Caixão! É! Pode ser um... Pode ser um... Um barril! É! Barril! É! Se for de barri... É! Você acha um pequeno... Um kegzinho! Um pequeno barrilzinho! É! Um barrilzinho! De brandy! Uh! Cadê aqui? O inventory! É! E você também acha... Deixa eu chamar um negócio aqui! O que que foi nessa parte? Você já pegou um pouquinho de português? Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Essa é um... De cor... Você também acha... Olha a bebida dela não! Hum! Saudades! Que engraçado! O item que ele gerou... Na verdade é uma ficha de NPC! Achei um NPC sozinho! É um item! Mas está como um NPC! Deixa eu ver se tem na tabela de itens! Já vai ser estuprado! É... Não tem! É... Bom! Também não era importante, gente! Era mais colecionável! Mas você achava um copo, tá? De brandy! Pra tomar o brandy! Eu vou assumir que você tem um copo, tá? Pra tomar esse brandy que você achou! Tá! Esse brandy... Se você tomar um copo... Vamos dizer um gole aqui... Que você toma... Você vai recuperar um ponto de vida, tá? Se você beber dois copos em uma hora... Você... Fica envenenado! Tá? Você fica bêbado e toma um... Poison! Eita! Tá! Tá bom? Tá bom! Você pode tomar 20! Ok! É... Você continua... Olhando aí... E você também acha uma caixa que tá... Ela tá mais intacta que as outras! Ela não tá empoeirada! Tá? Ela tá mais intacta! Tá mais arrumada! Uhum! E você acha isso daqui! Quando você abre, você vê uma espada longa... E uma chainmail! Tá? Você reconhece essa chainmail! Ela estava sendo usada por Sildur na noite que ele e Gundren se despediram de vocês na taverna pra ir na frente pra Fandalin! Tá? Você não reconhece a espada a princípio... Mas... É... Você imagina que seja a... A espada do Sildur... Porque tem as iniciais SH... No... 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 Uhum! Tê tudo! Tê tudo! Tê tudo! Carrega pra mim! Tá! Vou... Eu pego pra você! Bom... Peguei! Olha gente! Deu um sorte! Faltou a... O chainmail! Chainmail! Pega... Pega lá na parte de cheat! Peraí, peraí! Foi! Agora foi! Boa! Pegou? Então tá! Peguei! E a próxima sala aqui é só... Camas fodidas, né? É... Nessa outra sala você vê, né? No canto norte ali, um monte de... De destroços, né? É... E cara, cê percebe que isso aqui era um... Era um lugar pra proteger o castelo, né? No passado era um lugar pros cavaleiros ficarem ali na seteira protegendo o castelo. Agora isso aqui era um... É... Simplesmente lugar que eles dormiam... Eles mais dormiam do que proteger o castelo, já que cê vê que tem quatro colchonetes aí. Aham! Não, eu acho que eu tô satisfeito por aqui. Ah... Galera! Opa! Ah! Só assim nada! É... Tô tudo pra sair então, pra esperar eles. Se alguém quiser explorar mais alguma coisa, avise. Eu tava junto aqui... Pra ser um item importante nesse comigo. Eu tô. É... Deixa eu ver onde você tá. Tá... Percepto, né? Sim. Cara, quando você entra, cê vê que é um lugar bem fechado, tá? É... Somente com a seteira. Pra proteger o castelo. No princípio, cê não vê nada demais, tá? Tá intacto. Apesar do resto da torre tá destruída, esse pedaço tá intacto. Acho que não tem mais nada aqui, mano. O Rafael já pegou tudo que tinha de útil. Olha a pena aí. Ah, acho que essa daqui é do Urso Coruja, né? É, exatamente. O que eu ia falar. É... Esse lugar aí tá bem sujo, tá? Tem umas correntes no chão. Resto... Tem ossos, tá? Resto de carne aí. E algumas seteiras. Era uma torre de defesa também, no passado. Cês conseguem imaginar que sim, é onde o Urso Coruja estava. É, lembra quarto de Dick Jean. Pam! É... Também pesquisar por... Por? Por itens úteis. Aqui onde eu tô. Cê não rolou Perception nem... Cê não... Cê não rolou Perception nem na outra. Ó, gente. Aqui, como cês tão explorando, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Então... Cada um pode rolar Perception num lugar, tá? Senão a gente vai ficar pra sempre aqui. Tá. Eu escolho... É bom também pra vocês verem onde vocês acham que tem coisa. É... Onde você tá aí, Dal? Cara, de novo. Continua sendo uma... Cê tá ainda dentro da torre, tá? Tem uma seteira. Mas aqui... Cê consegue perceber pelos cotonetes que é onde os goblins descansavam pra ficar na seteira. Aparentemente os goblins que ficavam aqui eram um pouco mais ativos que os outros. Já que eles, pelo menos dentro da seteira, eles não dormiam. É... Cê não encontra nada demais, tá? A não ser as paredes rachadas, muito pó, muita sujeira. Pouco de sangue aqui e ali. O Bartuque, qual é o Bartuque? Deixa eu ver como cê tirou. O... No cantinho do Albert aqui. É... Você... Você olhando, além daquilo que eu já descrevi, né? Cê vê as correntes do chão, penas, né? Pra tudo que é lado. O cheiro... O cheiro tá horrível aqui. De restos de comida, de carne que ele... Que ele... Que o bicho se alimentava. Mas... Você consegue perceber... É... Um baú. Ah... Baús? Um canto. Um Bartuque mesmo. Tá. É... O que você tem no baú é isso daqui. Cê tem uma poção de cura. Um scroll de reviver e um scroll de silence. Boa! Eita porra! Pera aí. Agora reviver... Scroll de silence... Eu não tô gostando dessas coisas que o Gordo tá colocando aqui pra gente. Por quê? É... É... Pro de reviver. Com o dragão, eu não quero coisa boa. É... Não, é bom sim, caralho. É... É bom pra quem foi gelado, né? Que obviamente... É jato. O jogo... Auto save. Auto save. Um NPC que recupera a vida. Auto save. Auto save. O jogo está me dando itens. Ao lado do baú, você não toca em salvar a sua vida. Algo terrível se aproxima. Cês vem uma fogueirinha que cê pode se afirmar com elas. Beleza. Que mais, guys? Explorou tudo, hein, gente? Todo mundo foi em todos os cantos, né? É, explorei o quarto do cara, olha lá. Daí tem o quarto dos... Em cima de você, Denis. Eu não explorei aquele quarto em cima de você. Esse aqui? É. Tem... Tem o braseiro aí. Peraí, então. Deixa eu... Derrudar do caralho. Ah, tá aqui. Não foi aí que a gente enfrentou lá o... Cê rolou o dado na outra. Alguém tem que rolar aí, Denão. Cês quiserem. Cê rolou o dado na outra. Peraí, eu vou aí. Tá, desculpa. Alguém enrola ali, então. Peraí. Cada um pega uma sala. Gostei do barco que voando aí, pelo menos. É... Ah, aqui a gente treina com o Goku, né? Oi. Eu uso preço de itens e ações lá. Como é que põe de novo? Cê o quê? Sabe aquela caixa? Abre sua ficha? É isso. Clique em você ali no canto esquerdo no seu boneco lá. Dois cliques. Ou vá em PCs e clique em você. Beleza. Onde fica isso? Ou percebe? Em skills. Rola no... Na torre. Bartuque precisa de aulas com o Haslag. Tão falando aqui no chat. Tal, cara... Obviamente ele só pode rolar com o Fudido, né? Eu não... Eu acho que sim, hein? É... Peraí, galera. Um minuto. Eu não abri sim ainda. Peraí. Quem que falou isso daí, Fefo? O Fudido. O Fudido? Não. Não pode ter sido ele. Ah... Ele não conhecia ele maior. Oi, é... Cola na stream aí. Pode abrir. Não tem nada... Pode abrir que não tem nada. Que vocês não podem ver por enquanto, não. Não, não. Eu só... Vou deixar a stream aberta pra contar aí o negócio. É, isso aí. Desativou. Cola aí na stream aí, time. Pra ajudar o pai. É, não, não. Foi isso que eu fiz. Ah... Cadê? Pronto. Fechei aqui. Botei em outra... Outra tela. Beleza. É... Fajar. Você está... Aqui, doze. Tá bom. Cara, aqui é a sala onde aqueles Hobgoblins estavam, tá? Que vocês tentaram surpreendê-los, mas... O Dal fez muito barulho na porta, eles perceberam e deram uma volta. Então tem algumas... Uns colchonetes, tem um braseiro aí no meio. Ele... Esse braseiro... Lembra que antes ele tava meio aceso ainda? Ele tá aí revirado agora por causa da guerra dos Goblins que rolou. É... No chão tem cinzas pra todo lado aí. Mas você não vê nada demais além disso. E aí, Rê? Então... De boa. Pode ir embora? Ou tem mais alguma sala? Ou... Você não vê mais nada disso aí. A de cima... A de cima foi o mapa, né? Sim. Acho que acabou. Então bora. Bora. Se embora, meu povo? Pé na estrada... Eu vou... Beleza. Você... Você... Sofá. Vocês querem fazer uma pausa aí pra recuperar quem tem o... Um dado de recuperação? Não. A primeira coisa que a gente vai fazer é apertar a roça. Uhum. É então. Que a gente pode encontrar monstros, né? E o... E o Gundry, ele tá bem judiado. Hum... Mas também não sei se ele pode enrolar o dado, né? Não. Ele não pode enrolar o dado... Descanso... É... Ele não tem... É... Bom... Tá meio que meio da manhã. Quase meio-dia vocês julgariam, tá? É... Vocês já conseguem ver a carroça e o Vorvarax ali. O Vorvarax tá adormecido, encostado na carroça. Enquanto o Tarden... Era Tarden, né? O nome dele? Targor. Targor, espada sangrenta, está também adormecido dentro da carroça. Isso aqui é sadio dormir ao lado do inimigo, né, mano? Depois essa galera não sabe mais cedo. O cara tá amarrado. Eu fiz o Vorvarax e o cara está amarrado. Aham. Você nunca viu o filme dos James Bond, Fefo? User no seu canal, timed out. Ele foi cobrado, na verdade. É... Digging, quando se aproxima, percebe que o... Que o Targor está mais machucado do que ele estava quando vocês saíram daí, tá? Infelizmente ele tentou resistir e o Vorvarax não teve muita dó. E o Vorvarax, infelizmente, teve que acalmá-lo. Então vamos, vamos voltar pra... Pra Phandalin, pessoal. Sim, vamos voltar pra Phandalin. Vamos, vamos, vamos rápido. Vamos pra Phandalin. Vamos pra Phandalin. Haha. Mal posso esperar pra ver meus irmãos. E Sildar, Sildar, claro. Sildar é um bom homem também. Mal espero pra ver Sildar. Tô falando, seus irmãos. Faz tempo que ninguém vê seus irmãos, viu? Não, meus irmãos vão... A cada... A cada dez dias eles passam lá no Bartem. Inclusive, aquelas provisões que vocês levaram era para que eles pegassem lá. Tenho certeza que já passaram lá e pegaram tudo. Espero que não tenham comido aqueles pãos maravilhosos que vêm naquela taverna de neve nunca que nos encontramos. É... Digging não colocaria... Muita... É... Muita fé nisso, não. Haha. Não seja pessimista. É... Senhor Mini Dragão. É... Vai estar tudo bem. Digging sobe na carroça. Ou comeram ele. Hahahaha. Muito bem. Vocês encontram... Vocês chegam na carroça. User entered your channel. É... Agora tem mais espaço para ficar em cima da carroça. Sim. Agora tem mais espaço para ficar em cima da carroça. Vocês começam a viajar destino Phandalin, certo? Sim. É um dia bonito, tá? Deixa o... É... O Minotauro dormir em cima da carroça primeiro. O Digging dorme em cima do Minotauro. O Dal vai andando. Tipo pé. Ele está saudável. Tá. Digging e Fajar, se tiverem retidar, pode rolar. Beleza. Tem um aqui, um Dan. Qual a distância daqui até fazer ele para dormir? Cabe o descanso longo? É um dia de viagem. Sim. Dá para descansar então? Dá para tirar um descanso longo então? Dá para quem ficar em cima tirar um descanso longo. Dá para... O Digging está dormindo em cima do Fajar então. É, eu estou em cima da carroça. Dá para quatro pessoas tirarem um descanso longo, vai. Dizendo que vocês revezariam quem está na carroça. Beleza. Então não precisa jogar o hit die ou precisa? Não precisa. Você vai recuperar o hit die. Você vai recuperar toda a sua vida e o hit die. Beleza então. Fecho. Quem de vocês não vai tirar descanso longo? Obviamente o Bartuk. Fecho, libera para mim o mapa de novo aí que minha conexão caiu. Eu acho que é bom liberar de novo pra todo mundo, né? Eu acho que o War War Axe ele... Não, uma pessoa vai ter que ficar de fora. Ah, então eu fico eu. Vai, foda-se. É que o War War Axe ele precisa descanso para recuperar o sopro de fogo dele. Fajar porque ele tem tudo. Dá o pra magias. Ó, todo mundo vai poder tirar um descanso curto. Então quem não tirar um descanso longo pode fazer um descanso curto. Tipo, não dá tempo de... Cabem dois na carroça. Dois vão dormir, três ficam andando. Aí dois dormem e aí três ficam andando. Mas vai estar só andando em ritmo leve e dá para fazer um descanso curto. Não vai estar em batalha, não vai estar fazendo nada. Tem um ritmo de festa? Desculpa. Oi? Oi, tudo bom? Eu quero que vocês me falem quais são os quatro que vão ter descanso longo e qual que vai ser o que vai ter descanso curto. Eu vou ter descanso curto. Ah, bateu o que vai ter descanso curto, tá? Beleza, rola seu sentido aí, Denão. Rola aberto ou...? Rola fechada. Rola fechada. Rola fechada. Rola fechada. Nível 4? Tá muito bugado isso aqui. É... Se considera isso aí, isso aí tá bugado. Ah... Que pena. Rola aberta ou rola fechada? Rola aberta. Seu hit die. É, tá bom. É... Dig Jim pegou... Deixa eu só ver um negócio aqui. Que que vocês... Será que eu rolo os dois, mano? Pra não dar bosta? Tô com 3 de dano ainda. Não, um D8 é foda. Não vou guardar essa porra aqui, foda-se. Pô, valeu pelo sub aí. Teuvec. Espero que seja gostando da stream do jogo aí. É só pra compartilhar, meu. Não. Só pra chamar atenção. Foi cobrados de novo. É... Isso aqui não. Esse 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 aqui eu vou dar award pra você. Fajar vai ter descanso curto, né? Descanso longo. É... Fajar vai ter descanso curto, né? Dal vai ter descanso longo. Vorvarax vai ter descanso longo. Beleza. Já receberam o XP. Vocês não pegaram o XP do Oubair. Nossa, eu teoricamente eu não ganhei essa XP então, que eu não fiz descanso longo. Não. Foi pra todo mundo ali, ó. 280 pro Bartuk. Quando um faz o descanso longo, todo mundo recebe a XP. Só não recebeu os benefícios de recuperar magia e essas coisas. Ah, tá. Ah, até mesmo porque eu não tenho, então. É porque eu quero que se foda. E agora eu tenho todas as... A... 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 A FURIA, né? Eu todas. User joined your channel. Nossa, que legal. Ixi, Fefo. Que? Fefo. Temos um problema. Que problema? Dá uma olhada no meu actions. Acho que com essa atualização ele limpou os dados de dano, velho. Tá dando aqui, ó. Tá dando aqui, ó. Error. Script Execution. String. Script. Character Weapon. Attempt to Call Field. Has Weapon Property. Cara, pra mim tá dando isso aí também. Bugou alguma coisa com essa... Vê que módulos e vejo se os módulos estão abertos. Se todos os módulos estão abertos. O... Lá em cima dos... O 5i alguma coisa. Onde que é módulo mesmo, Rafael? Ah... Library... Library, né? Lá em cima dos... É. Vê que todos os 5is estão abertos. É, a do DAW, por exemplo, tá aqui. Tem umas que estão fechadas... É... Abertas. Não, é pra deixar todos abertos que estão no 5i. Tá abrindo uma tela de log aqui toda hora. Tem uma aqui do Tachas Calderon, só que tava fechada. Também pode abrir. É, vai lá em library, módulos e baixa todos, gente. Que tá lá na load em tudo. Gente, tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Alguma dica deu com essa atualização aí, ó. Tanto é que apareceu agora aí. O que que é off-hand, o que que é prior-hand, o que que é to-hand. O meu tá todos... Vai ter que refazer isso aí, Fefo. Só tem um meu que tá sem ser load. Que é o... D&D Tachas Calderon of Everything. Pode... Pode carregar esse aí também, que esse é um novo. No meu só o Handex tem o dano. E o Warns. É o seguinte, eu vou fechar, deixa eu salvar. Vamos lá. Eu perdi o dano da minha short sword. Perdi o dano do meu crossbow. Quando você clica na lupinha, quando você clica na lupinha... Ó, peraí, deixa eu vou... Eu vou fechar a abrir, peraí, vamos ver. Aqui... Vocês caíram, né? Nossa, tá dando... Caiu. Tá dando uma porrada de erro, mano. É, aqui também. Tem uma tela cheia de pau aqui. Que delícia! Que delícia, cara. Que delícia, cara. É, William, viu? Acho que tua irmã tá assistindo e fica dando esse desgosto aí. Vamos ver aqui, ele tá carregando as minhas... Todas as paradas que vocês vão poder baixar, vamos ver se vai dar algum erro. Wands, weapons, rods, rings, potions, armor, adventuring gear, class features, race traits, feats, tudo certo. Wanderous items, spells... Carregando os livros, tudo certo. 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 Tava com o update full já mesmo, hum, bom, vamos ver. Vou ver, eu vou também clicar, peraí. Nunca tinha acontecido isso, quer dizer, pelo menos, bom, às vezes acontece, né, tipo, essas problemas de... Em todo tempo nessa empresa Vital, essa é a primeira vez que me acontece uma coisa dessa. Gente, do que o Daniel tá falando? Para não. Eu ouvi isso daí em algum lugar, velho. Fica mal, velho. Falando em pau? O cara curte falar de pau, é verdade. Aqui também tava com o update direito aqui. Tô entrando de novo aí. Caralho, enquanto eu entro aqui, eu vou compartilhar. Vai compartilhar? Acho que nada, a Nath foi cobrada aí. Caiu? O Arthur que entrou, vê aí sua ficha, né, não? Ô Fefa, apareceu pra mim aqui, ó. Mano, por que que toda vez que eu inicio a porra do Fantasy Grounds ele tá com a tela minimizada, cara? Não, isso daí é de uma foto de bronze. Ô Fefa, pra mim apareceu aqui, ó, na tela de escolha de personagem, né, do começo, uma... uma cópia minha. Apareceu Vorvarax, cópia. Não sei que porra é essa. Toda vez eu tenho que mudar da Star por causa disso. Pronto, terminado. Action. Fefa, tá dando o erro, véi. Toda vez que a gente clica no Action, você tá dando isso aqui, ó. Tá dando isso aqui, ó. Tá dando um negócio aqui. Sneak até que tá. Como é que manda print no bagulho aí? A sua adaga tá certa. Se tem dois Rendex, tá certo. A sua Rappier tá certa. Ô, vocês tão me ouvindo? Alô? Tão ouvindo, tão ouvindo. Tão ouvindo, agora. Caralho, tá que eu não tenho moral mesmo, entendi. É que eu tava lendo aqui. Tem que baixar um negócio chamado Light Shot. Que aí você tira print e ele sobe numa nuvem. E aí você copia o link aqui. Link Great Axie foi só pra... Ele tá na mochila, eu vou vender ele depois, mas... O Short Sword é essencial pra mim, mano. Crossbow também, né? Ah, clica na lupa deles. Não tem, Rafael. Não tem nada ali dentro da lupa. Na lupa, na lupa não... Ele abre aqui... É... Damage. Nice, Multi versus Base e Type Piercing. É... Não tá errado aqui o dano aqui também. Eu vou tirar esse crossbow e vou colocar de novo. Peraí, vamos ver. É... Oh! Clica na mãozinha do Primary Hand, e volta. Clica duas vezes. Não voltou aqui. Como é que é? Clica na mãozinha, a gente tem escrito zero No short sword É Ah, foi Caralho, mas por que caralhos eles fizeram isso? Cara, eu sei lá Bom, façam isso, galera A sua mãozinha vermelha Que é da sua arma secundária Tem que ficar zero A sua mão principal tem que ficar um Quando for two-handed, coloca dois Tá? Sim, sim Vão arrumando isso e me avisem se der problema Beleza? O meu já tá certo aqui agora Todo mundo entendeu? Só pra confirmar, o meu é O crossbow pode deixar como zero Então, né? O crossbow é two-handed Depende do crossbow Se for hand crossbow é uma mão Se for o crossbow normal são duas mãos Não, é o crossbow normal Crossbow normal Que é o que tem um D8, certo? O crossbow light é uma mão só? Um D8, isso O crossbow que joga com uma mão só e acho que vai dar certo Não sei se nós pode só ter um braço também E aí? Você pode tentar usar com a mão Eu vou provavelmente colocar desvantagem Sei lá, alguma coisa Entendeu? Provavelmente vai contar como arma Pela regra ele conta como arma improvisada E é uma regra bem bosta Pra usar arma E aí a short sword eu deixo como zero, é isso? Short sword com zero, é isso Na verdade é um O, né? De offhand É, é um O Boa É Bom, todo mundo descansou Que a gente tinha que descansar Bartu aqui tá com a parada Vocês já ganharam todo o XP Que vocês tinham que ganhar Inclusive do Ober Que vocês não tinham ganhado a princípio É Vocês estão viajando Então está de dia Cadê? Preciso de dados Eu queria dedar você Eu também Dado da Da braveza Vocês, cara Vocês viajam Durante o dia Tá tranquilo Tá? A princípio É Põe o mapa na minha tela aí Vocês Vocês se aproximam De onde vocês foram emboscados Da primeira vez Vocês veem que as árvores Estavam queimadas Do Bafo Do De dragão O bafo de pimenta Lembra que vocês passaram ali Pelo Por onde Pela emboscada Por onde vocês foram Na 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 Naquela Caverna dos goblins Lembra? Rolou um incêndio ali? Sim Vocês veem que aquela parte Ainda tá queimada A princípio não tem goblins Por ali Vocês se surpreendem com isso Mas por enquanto Tudo tranquilo Vocês tão revezando Quem tá dormindo Quem não tá Eu tava achando Que ia ter que virar Goblin Slayer Pra ficar correndo Atrás de Goblin E vocês Chegam em Fandalin Yeeey Fandalin Fandalin Ai carai Uhu Supimpa Fecha esse O primeiro lugar que a gente vai É na prefeitura Quando vocês chegam Em Fandalin O anão já Ha! Finalmente voltamos Finalmente em Fandalin Vou ali falar com o Barton Vocês Não saiam da cidade Porque Muito em breve Temos que ir Para as Minas de Vandaler Não fala em alto Não deixa ninguém saber Que vamos para lá Mas nós vamos E vai ser o máximo Ele pula da carroça E vai correndo Pra Pra lojinha do Barton Quem tá com o mapa Ele? Ele Tá com ele Eita O mapa é dele Porra Tem que ficar com ele Se ele quiser ir embora Tipo E aí Ele não vai embora Ele não vai embora Faz parte do plot Do negócio Ué Nós vamos até a Prefeitura Levar o O senhor Que bostão Pra lá Tá bom Interrogado Vamos perguntar Sobre o aranha negra Vai que me tem informações Vai Claro Tudo bem Vocês chegam No Town Hall Pergunta A porta Foi consertada? Tá em reformas Tá? Vocês veem que a porta Ela ainda está em reformas É Não tá completamente Construída ainda Mas já está melhor Do que estava Você está como Digidin ainda? Você não tem mais O Disguise lá, né? Não Agora o Digidin Está como Cobold Tá bom Ah Digidin já sumonou O parceiro dele Que está invisível Parece um Não Está um corvo Forma de corvo É o Imp É o Imp, tá? Tá Eu não vou colocar O token dele agora Não Porque vai ficar Da trabalho Não Não precisa colocar Mas é um corvo Fica no ombro do Digidin Tá bom Corto Corto Cadê você? Digidin já berra Que ele está entrando Na Na prefeitura Ô Vocês veem O Harbin Wester Que é o prefeito Ele dá um pulo Da cadeira Mas O que é você? Guardas Eu não tenho guardas Cala a boca Gorda Digidin Eu não tenho guardas Tadinho O que você quer aqui Ô Criatura perversa Você é um orc Não é? Você mandou a gente Matar orcs E você não sabe Que é orc? Gordo burro Ele olha assim Mais próximo Ele vê o Dawn Entrando Ele Ah Vocês capturaram Uma criatura então Muito bem Mataram os orcs E ele começa a falar Com o Dawn Cadê o Sildar? Nós matamos Todo mundo Nós somos Matadores Ouviu meu amigo? Matadores Então Tudo bem que não eram orcs Eram goblins É um É um O Rob Godwin Ah Sim Calma O Will tá sim Calma Mas O que é isso? Isso não é um orc Ou pode ser um orc Eu não saberia dizer Mas vocês mataram o orc Lá do Do De Weaver Thorn? O Digidin Levanta a cabeça Do 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 Bugbear E fala É o Rob Godwin É o Rob Godwin Não Matamos o líder De Craig Mal O cara Costa a cabeça E fala Bom Joguem ali Na Na Prisão Espero que esse Fique aí Pelo menos Como assim Que fica aí Pelo menos E o outro? Fugiu O Digidin O Digidin Pega a faca E sobe Aquilo é uma mesa? É uma mesa Digidin Sobe na mesa Com a faca Olhando pro Prefeito Seu gordo Escroto Como ele Fugiu? Ele estava lá E Depois não estava Cadê Ciudad? Ah Deve estar bebendo Ou morto Ou bebendo Morto Eu quero ir Bebendo Eu vou colocar você Na vala Depois Não deixou Não deixou O bicho aqui Não O cordo Não cuida Os guardas Estão cuidando Dele Cala a boca Fudido Tem guarda Você acabou de falar Que não tem guarda Mas eu vou ter guardas Olha Todo esse papo Me deixou Com muito sono Mas Vocês já Quando vocês vão matar Aqueles orcs Eu preciso muito Que vocês matem Aqueles orcs As pessoas não Vêm pra cidade Porque eu não tenho Porque tem orcs Atacando elas Eu preciso de pessoas Da cidade Senão eu vou ser Prefeito de ninguém Eu vou pagar Muito bem Quando vocês saem Quando vocês estão saindo Vocês veem ele bocejando Ele bocejando E colocando as pernas Em cima da mesa Colocando a mão Em cima da barriga Assim A cabeça pra trás Ele começa a roncar Quase que instantaneamente E eu saindo Tchau, tchau Vigal de Grosso Não dá pra ninguém Usar uma talmaturgia E derrubar a cadeira Que dá Ainda não tenho Talmaturgia Que pena Mas vai chegar Vocês estão de volta Na Na cidade Então vamos 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 para o bar Eu quero Vender As armas Que eu peguei Lá na Na Minazinha Que o Digidin Ganhou O cu Perdeu Na verdade Não O Digidin Ganhou Estou olhando Para o lado positivo Caraca Bem Então eu espero Vocês no bar Eu estou Com muita sede Vou vender Minhas armas Tudo bem E cara Tá falando com quem Sei lá Quem está Sendo assaltado Acho Invadindo a casa Da pessoa Acho que é aqui em casa Que a mana está abrindo Uma sacola Caraca É Bom Vocês entram Aqui na Na loja Do Lion's Shield E vocês encontram Liana Lion's Shield Linene Grey Wind Na verdade Estão vendo aí Sim Vai Vem vender Essas armas Espero que sejam De uma qualidade Melhor Do que as últimas Com certeza Eu quase tive que vender Aquilo para Goblins É Tem que fazer a voz De mulher Vamos ver Coloca o que vocês Tem aqui em cima Da mesa Mas aí eu verei Quanto posso pagar Ignorado Peraí Essa é a voz De mulher Cara Não Essa é a voz Normal dele Gente Calma É essa que você Pede Põe aqui Bagulho de mudar Voz Puta Pode que eu Nem ativei Essa porra Galera Quem quiser vender Itens Coloque na Party Sheet Arraste do seu inventário Para Party Sheet Ô carai Ô carai Agora foi Aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Ah mano Como que eu faço Para mover Trinta peles De castor Move uma Ô cacete Ninguém mais É Coloquem aí galera Os itens que vocês querem vender Depois não vai ficar Calma Tô colocando Enquanto isso Eu tô dançando Aqui Igual os Hobbit No Dragão Verde Dragão Verde Você falou? Sim Me deixa Dendo em vídeo Acho que o DigiD Não pegou nada De útil para vender E avisa Quando vocês terminarem Ah gente Eu tenho 3 poções de cura Eu vou dividir Com vocês Não coloca aí não Porque senão eu vou vender Tudo Tudo que tiver Eu vou vender Não vou colocar não Eu vou jantar aqui Controla eu aí Beleza O que que é mais legal Um Rogue usar Uma short sword Ou uma cimitarra Se você for Babar Babar A cimitarra Babar o elefante? Exato Eu vou tomar no cu Vocês dois Caralho Eu acho que cimitarra É uma coisa que lembra muito Ou druida Ou pirata Eu nem sei o que é uma cimitarra A espada aqui usava O controladinho No desenho Ah tá Nossa Que bagulho Eu acho que eu vou vender A cimitarra Porque ela custa mais caro Do que a short sword E ela é colevada Eu não vou ficar com uma cimitarra Aqui eu tô com Pronto Assino que a caixinha Do cyberpunk físico Vem com a mesma coisa Do The Witcher né Adesivo Livrinho Mapa Que legal Caraca que da hora Duty também vinha Belas bonitas É Acho que é isso aí Fefo Tem mais umas coisas aqui Mas eu vou usar A gente nunca sabe Que eu não vou precisar De usar de moeda De barganha né Itens valiosos Ela fala assim Ela começa a olhar Os itens Isso aqui está Em péssima qualidade Mas olha Eu vou ser honesta Com vocês Vocês ajudaram Bastante essa cidade Os negócios vão muito bem Por causa disso Então Eu vou dar Um pouquinho a mais Do que vocês Mereciam Cara Ela está tão na sua Ela está tão na sua Pronto O dinheiro está aí Divido? Claro Pode dividir Algo mais que eu posso fazer Pelos senhores? Algo mais que eu posso fazer Pelos senhores? Não Era só isso Ei Oi Por acaso Você não teria recebido Algum armamento Mais potente Do que esses aqui Que eu tenho Aí eu mostro A Raffiera E a minha short sword Para ela Esses equipamentos São melhores Do que a maioria Que me passam Aqui para vender Quem sabe Quando aquela mina Que tanto falam Por aí Volte a funcionar E não tenha algo Por enquanto É o que eu tenho Alguém anota aí Vai Aqui nós somos assim Marcelo Nós só delegamos Nada só observa Beleza Então É isso aqui guys Calma aí Deixa eu só botar Um negocinho aqui Cadê? Isso daí Aparentemente tinha Quest Não é gordo? Quest Mas acho que isso daí É o objetivo final Da campanha Nossa Fê Por que que o strad Está no meio Do modo Strad? Era só Para deixar a galera Limpando Estava A GQ Vai ficar Limpando Com isso Sua burra Deveria Encontrar o strad Level 3 Nossa Não tem problema Encontrar ele No level 1 O problema É você ser idiota Com ele Não é Marcela Achei rude Bom Vocês saem Vocês percebem Que a cidade Está A toda Está no meio Do dia Então está tudo Funcionando Comércio Pessoas andando Está um pouco Mais movimentada Vocês perceberam Realmente Agora que os Redbrands Não estão aí Mas as pessoas Lembra que Quando vocês saíram As pessoas ainda Olhavam para vocês Algumas cumprimentavam Algumas xingavam Algumas Mas de maneira geral As pessoas se importavam Com vocês Agora aparentemente Não No caminho para a taverna A gente vai passar no templo No templozinho de Timor Onde é que está Irmã Gariel Tá bom Se aproximando do templo E vocês veem Ela está lá Assim Ela Tinha um Estrago Tinha sido feito Alguns estragos Ao templo Durante a batalha De vocês Com o Redbrand As flechas Tinham caído ali E tal Você vê que agora Ele está todo Arrumadinho Todo limpinho E ela estava cortando Algumas florzinhas Que tem Cortando Matinhos ali Tá O Digdi Se aproxima Naquele jeito Bem querido dele Ô Pss Ei Pss Ô Peraí Eu só queria fazer Um adendo aqui Agora que caiu a ficha O Fefo matou A porra do Orsic Sem ler O tomo do ar Ficou pra gente Só queria falar Isso daí Podemos voltar A ação A gente tem Um outro anão Pra ler agora Pra gente Mas está com vocês O tomo Sim Mas a gente Não conseguiu Saber o conteúdo dele Porque você gelou Rapaz O ímpice É belê Olha Irmãzinha Ela se vira Pra você E ela dá Um pulinho De susto Assim Meu Deus Que criatura é essa Lembra que você pediu Pra levar a tiara Ela Pra Pra Esqueci o nome Da cidade lá Bunnyberry Bunnyberry Isso aí Ela fala Tiara A tiara Tiara Ah De Agatha Sim Sim Vocês encontraram Agatha Conseguiram falar com ela Ainda não Mas Digging precisa de uma informação Vital Claro Eu proverei Qualquer Não Claro que não Vocês precisam perguntar Para ela Lembrem-se Agatha É um ser muito poderoso E que sabe tudo O que acontece nessa região Há muitos anos Você mencionou algo Sobre o tomo antigo Também Eu tô tentando lembrar o nome Do negócio Calma aí Achei É Claro 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 Vocês tem que ir Vocês tem que Perguntar sobre o mago Ele se chama Arco Gentil Você tem que Perguntar para ela Onde está o livro De magias dele O seu tomo Ela vai saber Ela sabe de tudo E ela vai responder Se ela achar Que vocês são merecedores Essa tiara Pode ajudá-los O Digging dá um joinha Qual que é o nome do mago mesmo? Desculpa Arco Gentil Nomezinho de merda É que tá em português Aqui galera Mas eu posso falar em inglês Pra vocês Digging aprecia Bow Gentle Olha o Digging tem que achar Seu dar Rapidinho O Digging tá andando pela cidade Com a cabeça do bugbear No cinto tá Como se fosse a coisa Mais mala do mundo Bow Gentle Ela fala Ah E eu havia prometido Pra vocês Três poções de cura Mas eu sinto muito Eu só terei duas Eu havia deixado uma Para a Barton E E ele acabou Perdendo ela Eu aposto Que ele vendeu Tá 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 O que é o Digging Tá ok com isso Ela Ela se curva Ela Se curva assim Agradecendo E volta Mexendo o templo Tá Vamos pra tavela Achar o Sildan Vamos Vamos Um Minuto Tá velna Eu tô me sentindo Num pub irlandês Com essa música Mas o Toblin Stonehill É Islanders Não Não Rafael Olha isso aqui Eu tô rindo Mas é de nervoso Pela cara Eu colocaria no autoplay Foda-se É o que eu fiz Exatamente o que eu fiz Bom Vocês entram na taverna E vocês Vem que tá bem agitada Tá taverna Muita gente almoçando Não tem gente comendo Não tem muita gente Bebendo Curtindo O dia Enchendo a cara Mas tem bastante gente Se alimentando Vocês percebem que Gundren e Sildan Estão na No bar ali Conversando com o Toblin Deuda Completamente aleatório Digam que a gente já saca a espada Que espada? A dele A dele Tá Deixa que eu Meu porco Peguei com o caralho Tava exigindo um duelo Daquele na praça Não seria a primeira vez Vocês iam fazer isso nessa cidade Mas beleza Só pode haver um Ele Diguidin se aproxima Com a espada em mãos Em wrist Ó que diguidin Achou Ó Minha espada E até tudo Tá com Tá com Tua roupa lá Tua armadura É tudo Toma aqui a sua armadura Vai que é agora ou depois? Agora sim Por favor Muito obrigado Vamos fiscal paulista? É pra agora É pra viagem Pra viagem Muito obrigado Fico muito feliz De retornar os meus itens Vocês são realmente Pessoas de muito valor Sem reconhecer isso E ainda resgataram o Gundren E o mapa Muito bem Fizeram muito bem O Gundren fala O Gundren fala assim É Até que nos ajudaram Agora temos que falar De negócios Senhores Toblen Podemos usar um dos quartos Não precisamos de Ouvidos atentos A nossa conversa Que O Gundren A cena com a cabeça O Gundren falta um O Gundren falta um O Gundren falta um Enquanto isso O Gundren tá carregando Aquele Aquele Bugbear Em cima do ombro Que Bugbear? Ah o Robbgoblin O que é? Robbgoblin bugbear Ah vocês estão com o Robbgoblin ainda? Puta merda O prefeito vai deixar fugir O Silder fala Mas antes Querem se livrar dessa criatura? Ele tem informações Ele olha pro Gundren Pra você poder tirar informações dele Pra o Gundren poder quebrar ele também Ele olha pro Gundren O Gundren olha assim Eles dão de ombros E tipo Tá Vamos Vamos para o quarto Esse é um convite? O Diggin já chega Subindo na cama Vocês olham que Aquelas Não tá O quarto tá limpo Não tá cheirando nada Mas ainda tem manchas De sangue Que não saíram Eu dou uma olhada Pro Diggin E tipo Eu sei Que foi isso Só isso Eu olho pro Diggin E passo a língua Sob os lábios O Diggin Pega a cabeça Do Do Boss E joga na direção Do Silder Oh Era líder de Kragmall Esse aí é pra ser Segundo no comando O Silder olha e fala Criaturas horrendas Elas realmente Não deveriam caminhar Em terras tão nobres Mas agora Vocês já cuidaram disso E eu estou muito satisfeito E muito agradecido a vocês Assim que Meus amigos da aliança Dos lords Chegar aqui Vamos tomar o controle Desta cidade E vocês serão Cidadãos honorários E quando meu amigo E quando meu amigo aqui Ele dá um tapa Nas costas Do Gundry Assim que o Gundry Até vai um pouquinho Pra frente Restaurar A mina Isso aqui será um grande império Talvez até maior Do que Neville Winter Calma lá Segura os cavalos Por favor Porque isso é meio difícil O Gundry faz assim Bom Muito obrigado É verdade o que vocês falaram E meus irmãos não retornam A cidade há muito tempo Estou preocupado com eles Nós descobrimos A mina perdida De Fandelver Vocês já ouviram falar disso Não Deixa eu ver Não O que é que tem nessa vida Só você falando Ah é pra rodar um conhecimento Aqui Rola um story Rola um story Ah Todo mundo Quem quiser Achar que sabe Quem quiser saber Se sabe ou não Tem que rodar Ah Eu tenho menos um Vamos embora Eu tenho certeza Que o Diggy Não vai ter a menor noção Porque o Diggy Não é da região Eu tenho certeza Que o Bartug Não sabe onde ele está É O Bartug O Dal Acham que já ouviu esse nome Em algum lugar Mas Menor ideia Vocês Negam com a cabeça Ele falar Bem Antigamente Aqui havia uma mina Que Foi descoberta Por anões Enquanto eles cavavam Eles Chegaram a um Poço Com poder mágico Não se sabe a certo De onde vem Esse poder mágico Mas eles chamaram Magos humanos E gnomos Para ajudar Para ajudar a trabalhar Para ajudar a trabalhar Na mina Os magos cuidavam Do poder mágico Criaram uma forja Mágica Os giromos e os anões Ajudavam a expandir a mina Minerar todo o resto De bens preciosos E a criar itens mágicos Poderosíssimos Mas um dia Magos inimigos E orques Chegaram na mina Houve uma grande guerra Nesse pedaço A cidade foi destruída Todos na mina morreram Pouco se sabe hoje Sobre ela E ninguém conseguiu Encontrá-la Logo que nós Os rockseekers Ficamos sabendo disso Mas viemos Correndo para cá No máximo Que nossas pernas Curtas conseguiam E não é que achamos Porém Nós ficamos sabendo Que Existem mais pessoas Interessadas Então não fizemos Nenhum mapa Para chegar até a mina Mas o pouco Que exploramos da mina Nós desenhamos Neste mapa aqui Para poder andar Lá dentro E este mapa Estava comigo Eu fui Atrás de Sildar E de ajuda de vocês Para podermos Explorar mais a mina Ver se achamos a forja Reativamos E voltamos a fazer Itens mágicos Essa cidade Vai ser um polo De itens mágicos Vamos ficar ricos E como disse Vocês terão 10% De toda essa riqueza Mas primeiros Precisamos chegar lá Encontrar meus irmãos E voltar a explorar A mina Matar os monstros E trazer muitos Mineradores Para cá Existem Itens Que aventureiros Como vocês Terão acesso De primeira mão Itens mágicos Tenho certeza Que deve ter Centenas Por lá Poderão ficar Com todos Esses itens Eu Preciso Só das minhas Ferramentas Será que tem Um aloode Mágico Eles Dão uma risadinha Assim E o Sildar Fala Bem E a aliança Dos lords Vai cuidar Dessa cidade Então Será uma região Muito segura Mas essa criatura Que está Que está buscando A mina Você sabe Você sabe Quem é Gondran Sei É o Aranha Negra Já ouvi Falar dele Enquanto Estava Aprisionado Ele armou Tudo para Nos 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 atacar E roubar O mapa Ele até Mandou Uma dessas Criaturas Que uma hora É uma coisa Outra hora É outra coisa Para pegar Isso daí É Eles não falaram Esse nome Não Mas eles não Devem saber Falar isso aí Essas criaturas São burras Muito burras E E o rei Groll Não quis dar Queria vender Esse mapa Foi quando Vocês chegaram O aranha Negra Tem Várias fontes De poder Ele comprou Vários Mercenários Para ajudá-los Aqueles Goblins Que bom Que agora Não são mais nada E também Tinha alguns Mandidos Aqui nessa cidade Que também Estavam a serviço Dele Agora ele Está enfraquecido Mas Devemos estar atentos Ele pode atacar A qualquer momento De qualquer lugar Não confiem em ninguém Que não seja Essas pessoas Que estão aqui E o Toblin Toblin é boa gente Vamos para a mina O quanto antes Melhor Eu vou estar esperando Aqui e me preparando Seildur Nos deu alguns dias Para nos prepararmos E nós iremos Com você Muito bem Estarei esperando aqui E preparado O Sildur vai ver Se consegue ajuda Da aliança dos lords Também Devemos fazer Uma campanha grande Mas Temos que viajar leve Viajar rápido E separados Para que não Nos persigam E encontrem a mina Eu sei chegar lá De cabeça E meus irmãos Também Mas somos os únicos Vocês precisam Que nós encontremos Seus irmãos Meus irmãos Estavam Guardando a mina Eles vêm para cá Para pegar suprimentos E não vieram Provavelmente Aqueles gananciosos Devem ter se aventurado Dentro da mina E estão explorando Por lá A essa hora Já devem ter Pilhas de dinheiro E de itens mágicos Com eles Se bem os conheço Quando ele falha Pilhas de dinheiro E itens mágicos Tipo Os olhos do Bartu Que viram Dois cifrões Assim Estilo máscara E o Dawson Pensa no Alaude mágico Eu duvido Que na campanha Tem Alaude mágico Se tiver Por culpa Do Fefo Então vamos dar Por encerrado aqui Podemos nos encontrar Em breve Para ir para Para a mina Todos de acordo? Sim 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 Você quer Você quer esse bicho vivo Ou você quer Que a gente interrogue E Pô Já de fora É perigoso Ficar com esses bichos aqui Mate essa criatura Ok Mas Não faça a sujeira Que vocês fizeram aqui Demorou muito Para Toblin Deixar vocês Entrar aqui de novo Tudo bem Então vamos levar o Cara lá para fora Vamos levar para trás Da taverna E destruir ele Atrás da taverna Passar o cara lá É mano Passar disso Alguém quer conversar Com ele Para ver se consegue Informações sobre Aranha Negra Esse prazer Tem que ficar para o Down Para mim Por que Para mim Por que Será Eu interrogo Vai Usa As técnicas Milenares Dos Elvos Para interrogar Mas pelo amor de Deus Sem discursinho Bosta Que não é Daquela magia Lá Tadinho Fique com dó Mas eu ainda vou fazer De novo E há de funcionar Com certeza Vai funcionar Se fizer de novo E tirar de novo Aquele dado Bosta Tá proibido Aí eu paro Aí eu paro Não preciso da terceira vez Tá Vai Derroga o parceiro Aí que a gente vai A gente vai No Como é Porra Cornberry 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 É No É Depois a gente A gente Vem É Quem derroga No momento Da estrada Para Para o pessoal Da cidade Não ficar em choque Com a gente Estruturando o cara É Melhor Melhor matar ele Lá na estrada Mas nem tem muito O que interrogar ele Eu acho Você vai perguntar Sobre a areia negra Né Não Vai perguntar Da mãe dele também Eu não ia perguntar Que é Eu vou xingar Da mãe dele também Aquela quenga Digo Ele ficou muito Tchau Você ficou falando Da mãe dele É Que é Eu não tinha A mente São pesados Vai Vamos indo Então Para Então A gente vai Entrando no caminho Fefo Para Cornberry Pela estrada Todos de acordo Sim 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 Bora É O Cornberry Era o Mais próximo Eu lembro Que tinha Uma Meio que uma rota Para a gente Seguir É Tem tudo Tipo Uma coisa do lado Da outra É Então vamos para Cornberry Vamos para Cornberry primeiro Para entregar Esse diadema Para não perder Diadema? Não É Tiara Tiara Que é Diadema 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 Beleza Beleza Partem Mais ou menos No meio Da tarde Tá Pelo mapa Vocês conseguem Saber Que dá Uns Dois Uns dois dias e meio De viagem Até lá Tá Você deve chegar lá Na noite do terceiro dia Então Ok Tá Eu começo A falar com Um cara Que está com a gente Aí Com a espada de sangue É A espada de sangue Tá Vai falando Informações Que que você sabe Se o aranha é negra E é bom você falar Se eu não falar Vocês me matam Se eu falar O aranha é negra Me mata Melhor me matarem De uma vez É Só que Digidin vai te destruir Antes de matar Ele vai comer Pouco a pouco Aranha negra Enfia a espada No bucho Digidin vai comer Seu cu Primeiro Ele abre Ele abre o sorriso Ele abre o sorriso Ele abre pro Digidin Com uma cara estranha Tipo Duvido que esse cara Faria isso Sabe Tá Digidin começa comendo O dedão do pé dele Caraca Fala O que que você ia fazer Eu ia falar Perto Perto dele Meio com tom baixo Cara Você não vai querer Vai querer Você não Você não vai querer O que É Acho que não vai querer Mais nada Cara Você não vai querer Você não vai querer O que Porra Eu acho que Mataram O cara começa a gritar Oi Oi Voltou Você não vai querer O que Caraca Não 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 O bagulho caiu Aqui Você não vai querer Que Baixinha Te dê um trato Desculpa Você não vai ter Por que 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 Esse daí Apontando pro 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 Digidin Não vai querer Que esse daí Te dê um trato Ele é desse Tá mais Exato Tudo Te ajudar Vai Informações Olha isso que eu quero Como é que é a persuasion Persuasão Isso aqui Isso aqui é a persuadir 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 Isso aqui é a intimidation Se quiser perder o adi Você joga o Não vou Vou persuadir Ele Ele Vocês verem aí O que que rolou Caralho Ele fala assim Ele tá gritando Sai daquele Balança o pé dele Eu falo Eu falo Eu falo tudo que eu sei Mas Não é muito O aranha negra É um Elfo Mas é um elfo esquisito Ele é diferente Dos outros elfos Não fica tocando música Por aí Falando bonito não E ele tem esse apelido Porque ele sempre Está cercado De aranhas Por isso que nós Chamamos assim E as orelhas Por acaso Se eu as tivesse visto Não estaria aqui Para contar para vocês Ele comanda Tudo por aqui Se vocês estão Na mira deles São Simplesmente Difuntos Que estão andando Porque o Fim de vocês Já está escrito Alguém quer mais Alguma pergunta Onde ele está Eu tenho cara De quem É saber Onde está Uma pessoa dessa Aqueles que sabem Onde ele está Ou já morreram Ou vão morrer Em breve Será que você diz Claro dele se ele cruzar O nosso caminho Ele jamais cruzará O caminho De vocês Vocês morrerão Sem nem saber Que ele estava próximo Vamos ver Vamos ver Então se ele consegue Ser mais sorrateiro Do que ele Eu saio de perto dele Eu saio de perto dele Outra coisa Você ajudou Como você quer morrer Eu tenho uma ideia Estão dando um sorriso Bem bonito Para ele Eu dou o olho Para trás Que Aí volto Como isso Eu fiquei curioso Agora Como Assim Eu vou atrás dele E faço um rasgo Gigantesco Na garganta dele De ponta a ponta O cara Começa a sangrar Muito Suja Cara Está todo sujei sangue Agora Mas o cara morreu Vocês jogam O corpo dele Na estrada Não Comida Está louco Foi bom É A gente vai Esquartar já ele Vai que alguma Moça em perigo Precise O dia que dia Vai começar Com as bochechas Ele quer comer Uma coisa bem Como assim O Dal Dá uma risada E fala Ah Agora eu entendi Muito boa É que bom Você pode abrir O mapa Grande Para nós Por favor Posso Só não Dessa vez Foi rápido O jogo? Que jogo? É... Tá bom Vocês Estão fazendo isso Durante o dia Esquartejando ele Comendo ele Não resta mais nada Com vocês Já está Anoitecendo Tá? O dia Vocês foram jogando fora Ia estragar Não Dois Não está aqui Dois dias É... Se for se aproximando Estava um dia quente Está a noite Está uma noite fresca Agradável Vocês não escutam Muitas coisas Além de Uivados Uivos né Uivos longe É... Alguns morcegos Passando né Atraídos Atraídos um pouco Pelo barulho De vocês O que está acontecendo aí? Uiu Oi TV É... É... No princípio Vocês não percebem nada A não ser o barulho Da própria Além disso A própria carroça E os cavalos Tá? A gente está indo para a carroça Como sempre Escondido A gente está indo para a carroça Cadê aqui? A gente está indo para a Coneberry ainda né? A gente está indo para a Coneberry Will Diminui Aumenta Sei lá Mexe na captação E eu diminuo O volume da TV Ah tá Peraí Só arrumar um negócio aqui galera Coloquei uns slots aqui Que eu Fiquei errado Galeri Devorou Então a gente começa por Coneberry Da a gente vai descendo O que vocês acham? Boa ideia Aham Melhor mesmo Melhor logística E já faz essa porra dessa quest Da Tiara de uma vez Sim O Trovo Árvore Lá na puta Que me pariu É É o que eu ia falar E tem que também procurar o Tomo desse mano aí agora né? Mas então Mas o Tomo está em Coneberry Sei lá Deve estar em Coneberry É então A gente já faz duas quest Num canto só Eu quero Quero ganhar Lévo Aparentemente Os Orques Talvez não seja aqui o Tomo né Rafael Tem esse detalhe né Mas ela falou que ela queria informação De onde o Tomo está Ela não falou que ele é o Tomo Mas se ele estiver aqui beleza Se não tiver Paciência Porque a gente vai pra Coneberry Daí vai pro negócio da Coruja Daí curta dos Orques Onde que é aquele Aquele lugar que o Alfa falou Que tinha os mortos vivos Na Na Velha Coruja Ah Na Velha Coruja É o que está embaixo de Coneberry Não É longe um do outro Não Abre o mapa aí Está embaixo de Coneberry No máximo É mágica até mesmo É que não tem estrada Pode demorar um pouco mais Ah Tá certo Verdade Vocês Passam a noite tranquilo também Tá Boa Pefo Cada rolagem de encontros É quanto tempo Duas horas Três horas Quanto tempo que é Depende 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 É Depende do lugar Que está Enfim Um monte de coisa Lugar que é por hora Lugar que é por dia Lugar que enfim É Está amanhecendo já Tá Eu estou assumindo Que vocês estão revezando Quem está dormindo Tá Deu descanso para o Bartuque agora Uhum Uhum É Estou assumindo que vocês estão comendo também Fazendo atividades leves A noite passou tranquilo Vocês não foram atacar Eu também peguei um pedacinho do braço É Vocês sabem que vocês vão chegar à noite Para a esquerda de vocês Vocês olham ao longe A floresta De Neverwinter Vocês estão sempre atentos ali Mas aparentemente nada sai de lá À direita vocês veem colinas Que vão subindo Ficando cada vez mais altas Conforme vão ao longe Ali para baixo Vocês conseguem ver até montanhas Mesmo com picos de neve Mas vocês vão seguindo pela estrada Tribor Tranquilo Pelo menos por enquanto Quero saber quem é que vai para a estrada da Kriptonita A floresta da Kriptonita Vocês chegam Começa a anoitecer Vocês já estão Já estão escuros Vocês passaram a tarde também Choveu um pouquinho Essa tarde veio uma nuvem Muito escura Choveu Atrapalhou um pouco a viagem Mas nada demais Logo passou Antes de anoitecer Passou Mas fez com que a noite Ficasse mais escura Com a lua Coberta pelas nuvens Você chega Em um pedaço Que fica mais estreito Entre as colinas E a floresta Fica um pouco mais estreito A floresta se aproxima De vocês De repente Os barulhos de floresta Começam a diminuir Pouco a pouco Mas começa a ficar mais silenciosa E vocês conseguem ver Uma pequena estradinha Entrando na floresta A irmã Garayel Tinha marcado o mapa De vocês Vocês lembram? Sim É próximo daqui Que ela marcou Vocês imaginam Que é essa estrada Que vai levar Para Coneberry Tá, então vamos Para a estrada Então vamos Para a estrada fora Vocês entram Na estrada Vocês pegam Essa estrada Então, né? Sim, senhor Segundo Tá bom Vocês começam a A drentar A floresta E aí, cara Vocês começam a ver Que a floresta Fica bem escura Aqui, tá? Diferente da floresta Que vocês tinham Entrado mais Para oeste Que ela está bem escura Umas árvores mais mortas Muito silêncio, tá? Vocês não veem Ovinhas muito pesadas Musgo Muito musgo Nas árvores, tá? Uma parte mais Mais úmida Aqui, né? O ar é mais frio Tá? Você tem que estar Mais frio aqui Vocês veem Um pouco de névoa Também Passando ao redor Tá? E E olhando Mais para frente Vocês veem Vocês começam Vocês começam A enxergar Uma árvore Maior Que Meio que é Uma árvore morta Que tem uma casa Dentro Entendeu? Uma construção Assim Vocês começam A enxergar Isso ali É Cadê? Essa estrutura Que vocês veem E vocês veem Alguns espantalhos Vocês veem Alguns espantalhos No caminho Até lá Também Tá É É isso que vocês veem Essa árvore grande É meio que uma árvore morta Que é um pouco Meio que uma casa Construída dentro dela Tá? Tudo meio assim Velho Destruído Sabe? Umas placas de madeira Só Tapando as coisas O Digidin vai se aproximando Com cuidado Vocês não conseguem Ouvir nem o vento mais Tá? Tudo que vocês fazem O próprio Vocês quase que escutam O próprio Batimento do coração De vocês Tá? De tão silêncio Que tá aqui Nesse Nesse pedaço Digidin vai se aproximando Deixa eu colocar vocês Aqui só Quem tá com o Diadema? Quem tá com o que? Quem tá com a tiara? Hum... Tá com o não, não tá? Acho que tá comigo É, comigo não tá não É... Digidin vai se aproximando? Com quem que tá... Digidin tá se aproximando Tá bom É... Chegando perto Você vê que, cara Tem... Não tem um cheiro particular Daqui Tá meio cheiro de floresta Mas te dá uma sensação ruim Tá perto daqui Tá, mas... Por que a gente tá com frio? Não é bom Mas tá aberto, tá? Você vê que tem uma abertura, né? Como se fosse... Se fosse pra ser uma porta Mas é um buraco No negócio Digidin bate duas vezes Antes de entrar Você bate Barulho ecoa Bate na parte Né, do lado Aham Ecoa Dentro Parece que o som Ecoa pra dentro E some Quem tá fora Quase não ouviu Esse barulho Mas você ouviu Ele ecoando muito forte Pra dentro E se perdendo Assim Como se fosse um vazio Mas olhando pra dentro Você consegue ver Que é realmente Vestígios Do que um dia Foi uma casa Tá? Ah, gata Ah, gata Não tem um sinal Digidin entra Porque é muito corajoso Só o Digidin entrou? Sim E tá pronto pra correr Dá um final map aí, Digidin Uhum Ué, não tá indo Por que ele não tá indo? Acho que você tem que dividir o mapa É, não vai dar É, eu tenho que habilitar, né Pra você ver É Puta, será que dá pra abrir Só pra você? Acho que não Vamos ver quem que vai entrar Tá, abriu aqui pra mim também É, fechem aí o mapa O que quiser entrar Me avisa Eu vou entrar Segue a calma Dá um pra entrar É, eu vou entrar junto do Digidin Porque Digidin é parceiro É parceiro, é isso aí, time Eu vou entrar Olha que lugar bonito É a minha nova casa Digidin gostou muito Se ajeitem aí Quem não tiver aí Me avise Se ajeitem aí E quem não tiver aí Me avisa que eu tiro o token Todo mundo tá aí? Tá bom Todo mundo Quando vocês entram As coisas começam a balançar Tá Tudo começa a balançar Aqui Alguma cadeira cai Como se fosse um vento Circundando Aqui esse Esse pedaço Tá E aí de repente Vocês veem Uma criatura Aparecer no meio da sala Eita É essa criatura aqui Como você Meu amigo Bonita E ela fala Quem me chama Digidin Digidin chama Digidin Nós precisamos de uma informação E soubemos que a Agatha sabe Você é Agatha? Ela 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 entrelaça os dedos da mão Sabe assim Com a mão mais baixa Assim Ela olha pra baixo Ela olha pra vocês Com uma cara Meio de maluca Assim Sabe Começa a olhar Um de um Cada um de vocês Assim Individualmente E ela fala Sim Sou Agatha Pelo menos assim me chamam Pelos últimos anos E O Digidin O Digidin Cutuca o Dó Pra lhe mostrar O Diadema Precisamos de informação Sobre um livro Um tomo De arco gentil E estamos dispostos A te dar isso Como presente Pela sua ajuda Ela desaparece Por um segundo E aparece do lado do Dau E fala bem no ouvido E ele Irmã Caral Aí ela Ela desaparece E aparece de novo Na frente Ela tentou Conversar comigo Sujeitinha Sem jeito nenhum Para falar com os outros Esses harpistas Eu estava lá Quando foram criados Eu estarei lá Quando chegar a ruína deles Ela olha a Tiara Na mão do Dau E a Tiara Sai da sua mão Sozinha Dau E vai até ela De repente A Tiara simplesmente Desaparece Ela olha Para vocês E fala Eu posso responder A pergunta de vocês Mas antes Antes eu vou dizer Que Eu sei tudo Dessa região Absolutamente Tudo E eu responderei Uma pergunta De vocês Se quiserem saber Onde está o tomo De arco gentil Eu os direi Mas Vão perder a oportunidade De saber Qualquer outra coisa Da região Ela abaixa a cabeça Levante e fala Já esteve comigo Mas alguns anos Eu dei para um mago Chamado Amun Kost Para vocês Que eu gostam De anotar Amun Kost Opa Eu não sei O seu paradeiro Ou melhor Eu sei Mas vocês não saberão Pois eu só respondo Uma pergunta E o tomo está com ele O tomo está com o Kost Ok Eu Ela Ela empurra O down O down se sente empurrado Dez pés para trás Assim Passando pelo meio Do fajar E do coisa Não me diga O que fazer Alguma coisa Alguma coisa Que podemos fazer Por você E troca de mais uma pergunta Sim Saiam daqui E nunca mais retorna E como é que a gente faz a pergunta Seize fala assim Pela tiara Ramun Kost Ramun Kost Não está longe daqui E ela desaparece E ela desaparece A pé A pé Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Não entendi a risada Tá muito engraçadinho Ela deu um kit de acendedor De lenha Aqui pra gente Ai meu Deus Bom Vocês estão assim Nessa formação Quando vocês começam a sair Vocês estão conversando isso Ah já temos o que a gente precisa Etc E aí E aí Aparece um Goblin Vai aparecer um Dragalho verde De repente O Forvarax Que está andando ali na frente Calma aí galera Que eu chego lá Tomou uma flechada Para Rafael O último que ele está andando Lá na frente Isso aconteceu Ele 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 O espantalho Que vocês viram Eu vou bater nele Na casa doida Lá Eu peguei Aqui O espantalho Que vocês viram Na frente da casa, um deles ataca borvaracos, mas ele só erra uma vez, famoso persistir no erro, ele ataca com as duas garras, o borvaracos, uma bate na armadura, a outra acerta, machuca um pouco o borvaracos, tá, tenta deixar com medo, caraca, borvaracos, e aí, tem aqui, beleza, já saca, olha quantos bicho tem em volta da gente, apareceu uma carregada de bicho aqui, se fuder, porra, e isso porque a gente ajudou a tia, imagina se não tivesse ajudado, só ataca o espantalho que ataca a gente, tá gente, a gente não sabe que os outros tão vivam, exato, esses outros espantalhos, é só pra você ler uma noção de onde estão os espantalhos, esse é o único que atacou por enquanto, os outros são só espantalhos, entendi, bom, vou atacar então, eu preciso da ficha do meu bichinho, do meu corvo, tá no ombro, seu corvo é o imp, né, é o imp, sim, é, pode atacar, Denão, ele tá com o meu turno, é você, pode atacar o Will, o que que eu falei, o Denão, pode atacar, ah, foi mal, foi mal, foi mal, linda, eita, samurai x, peraí que eu tenho a outra mão agora, eu não criei a ficha, eu tô com um NPC aqui, mas você me falou o que ele faz, tá, Ah, errei, aí eu crio depois, amanhã eu crio e já deixo pra você, foi mal, Vocês veem o Vorvarax Na hora que ele toma uma Ele já saca da espada e ataca o bicho Faz um corte no bicho Não sai sangue nada Cortou um espantalho Vocês veem do nada um espantalho Agarrando o Vorvarax E o Vorvarax batendo no espantalho Vocês não entenderam direito o que aconteceu Por que o Vorvarax está batendo no espantalho Que estava ali desde que vocês entraram Mas a gente viu o espantalho batendo nele Uma vez Vocês viram Eu não posso ir para ali Não, não está no seu turno Ah, agora está Ele já passou Agora sim Eu não preciso colocar mais dois Ele precisou Que ignorância, né, cara Para que isso Você está com o Rage Você está com o Rage ativado Você ativa o Rage Eu tirei já É, eu não estou conseguindo usar meu dano Como não está conseguindo usar o dano? O Great Axe Ele é uma mão só? Não, duas mãos Muda aí Não, coloquei duas Aí quando você arrasta Ele vai junto A ficha vai junto E dá erro Não, mas ele está aparecendo Espera aí Está aparecendo Eu sei Eu sei, eu estou vendo aqui Acho que eu sei o que é Espera aí Ele não está Se você coloca como One-handed Ele funciona O Two-handed Ele não está deixando Espera aí Oh, que louco Bom, deixa o One-handed Não está mudando nada Beleza 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 Vocês veem o Fajard Na hora que ele vê O Espantalho trocando Com o Vorvarax Ele vai lá E dá uma machadada No Espantalho O Espantalho está ali ainda Passa no meio dos Fenos Do negócio do Espantalho Olha lá Mais alguma coisa? Não, não Vou passar aqui Como é que está seu bicho aí? Ele por enquanto Parece só um corvo Está no ombro do Diguidin Tá bom Ele começou o combate Para ele Então ele não Não reagiu Segundo Espantalho O Espantalho começa a balançar e tenta atacar o Diguidin, mas ele não alcança, o Diguidin é muito baixinho Vocês veem um na direita, vocês estão tudo olhando para a esquerda, o Vorvarax e o Fajard batendo nos Espantalhos, eles olham para a direita Então o Espantalho balançando e tentando Tentando bater no 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 Diguidin Diguidin Tá, o Diguidin, primeiro ataque, ele vai tentar soltar o O raio de Diguidin Com vantagem, por causa do True Guide Já está com um pack Já Acertou Mas o seu bicho apareceu Agora ele apareceu Tá E depois disso, eu vou usar minha bônus action para ele dar o ataque dele É 1D4 mais 3, mais 3 desses, ele tem, ele, não sei se ele é imune a Poison Ele é imune a Poison, sim Então é só 1D4 mais 3 É isso aí É tipo fazer a rodada de ataque, você faz a rodada de ataque para mim, né Faço, faço, estou com a ficha dele aqui Vocês veem... Ele ataca como o Corvo, tá? Ele não vira o Imp, ele não precisa desvirar Para atacar Vocês veem o Corvo que estava no ombro do Diguidin, que por incrível que pareça nenhum de vocês achou nada esquisito ele ter um Corvo do nada Ele atacando o Espantalho também Ele pousa em cima do Espantalho e começa a bater com as garras no Espantalho E eu acho que eu não vou me mexer não Tá bom, por enquanto, pode ir E o bicho? Tal Uhmm... A... No Cry no que eu vejo atacando No Cry no... É, no que eu vejo atacando o Diguidin Melhor... Não, no Scroll... No 3 primeiro e a fé você tem que tirar 10 moedas de ouro de mim tá tira lá verdade cadê o que é por que eu tô com tudo aquilo de elétron que o negócio é de algum pau no dinheiro de vocês eu arrumo depois não tô com muito dinheiro eu vou um pau no dinheiro de vocês eu arrumo depois beleza, então cedeu, então cedeu, peraí, bichos mockery falha você colocou desvantagem nele já, né? acho que ele caiu, né? foi ele que caiu sim mas ele colocou beleza, tá bom, demorou cara, vocês vem então dao xingando o primeiro espantalho Ê cês não conseguem ver nenhuma reação do espantalho, tá? afinal ele é espantalho mas ele parece que se machucou vocês podem não ver, mas ele tá muito magoado ele tá magoado por dentro diferente do homem macaco, ele tem alma e coração eu já passei o meu turno, tá? eu tô tentando bater no doho vai errar, vai errar, vai errar um outro espantalho começa com o outro Dal tá xingando o colega ali e ele começa a tomar uma zunhada nas costas Bartuque a pergunta é se eu for pra frente esse 16 não vai... não ele não se mexeu ainda, né? não se eu for pra frente não vai adiantar muita coisa, né? não consigo fazer nada aqui o 12 tá batendo? o 12 tá batendo, né? sim vou vir aqui pro lado então peraí ataque de oportunidade então vamos lá você percebe um... você percebe... porque ele tem um monte de ataque você percebe o... o espantalho... o espantalho... mas pra mim eu tomei ataque de oportunidade se eu não tava no range dele lógico que tava o... lógico que não você só ganhou, você não ganhou lógico que tava eu tava do lado eu tava do lado, bota o negócio em mim Denis, lógico que você tava na zona de ataque dele, cara ele... não é só que você atacou com 12 ah não, eu abri com qualquer um não, eu abri com qualquer um que tanto faz mano volta ali só conta assim volta ali Denis, você tava na zona de ataque do 16 eu abri qualquer um pra usar o ataque você mas eu acabei de perguntar se o 16 estava vivo e atacando ele não tava atacando até então você saiu de perto dele e ele atacou bom, beleza mas Fê, um ataque de oportunidade é só um, tá? não são os dois mesmo quando você tem 10 ataques é só um ataque que você faz é... descanse em pança e resistiu o bagulho tem a bonus action ainda é, eu tô ligado tem que colocar mais dois na bonus action também? tem você fica na dúvida disso, tá e caralho, deu problema aqui na minha ficha mas acertou eu não consigo eu não tô conseguindo clicar no dado de dano do short sword, Fefo roda o dano põe como um muda pra primary range nossa, tá bugada essa versão aqui, hein, véio peraí deixa eu ver agora foi era o 12 que eu tava batendo, né? até me perdi aqui é, eu da esquerda ali, isso é, mano, os bichos aí são bravos, viu? você bateu no 12, né? é tem que tirar 4 dele é sempre metade do dano, Fefo? quando dá a parte ali resisted? é sim eu tirei esse mais 4 aí, tá? porque na offhand você não tem mais 4 você não tem modificador tirou 2 de dano, então no offhand não tem modificador? não não tem que tirar as questas do fajar? eu dei 10 de dano no bicho, véi que isso? muito forte pô, eu sou muito bosta, né? não seja tão duro consigo mesmo pode tá tentando dar as questas do fajar mesmo os pantalhos começam a... eita porra, foi mal ah não ah não, isso tá com desvantagem, tá certo achei que era vantagem isso aí acertou os pantalhos começam a... continuam se mexendo e atacando vocês, tá? vocês vão se mexendo aí, lutando mas os bichos tão... vocês tão cercados os bichos tão atacando Vervarax Vervarax vai continuar no 3 aqui deixa aberto ali aí Vervarax, eu confio em você boa tá acertou do primeiro dano agora errou pô, assim pera o segundo tomar no cu é... cara Vervarax continua ali batendo no... no espantalho na frente dele fajar o Fepo roda com vantagem aqui com mais 2 com mais vantagem clica no mais 2 quer dizer, depende de qual você vai bater qual você vai bater o 3? é isso aí, mais 2 é acertou, né? acertou, miserável ainda bem que a categoria de armadores esses bichos pô, um dano pô, um dano pô, um dano vocês veem o Fajar dando uma machadada no bicho ele... você vê umas palhazinhas voando assim, sabe? o bicho nem se mexeu ele continuou batendo ali no Vervarax mais alguma coisa? seu corvo tá aqui agora atacando, né? sim, tem um corvo aí por quê? tem um corvo que atacou o Scarecrow não é só um corvo é um corvo isso que é foda um APT que só tem cara que bate físico quase, né mano? eu uso a minha reação pra ele tomar metade do dano só pra avisar tá bom peraí que eu vou colocar aqui o negócio nele pronto vocês veem enquanto o corvo tava ali na cabeça do espantalho o espantalho começa a balançar a cabeça dá umas garradas no bicho o bicho dá dá uma voadinha pra cima assim mas tá ali perto ainda o diggidim o diggidim tá muito chachado porque tacaram o corvo dele ele não acredita que fizeram o corvo dele nós estamos batendo em quais espantalhos só pra eu agora todos agora agora a gente vai focar eu vou focar no 3 pra deitar um de cada vez tá 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 bom raio de diggidim user joined your channel boa o o o trugait vai usar invisibilidade toca invisibilidade dele pra tá quem tem que ataca com desvantagem share mais alguma coisa? não Aquele espantalho foi pro caralho? Foi Uau Boa Que espantalho? O 3 O 3 O que ele tava aqui? Eu tinha tirado ele já É Bom, isso aqui passa Down Down Porra, outra boneca de pano? Boa 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 Melhor dano que você podia dar O Down ele não quer bater nos bichos Ele quer só ofender os bichos Ele fica xingando Todos os espantalhos aí no meio, tá? Os espantalhos estão feridos por dentro Você vai ver esse dano Vai ficar foda Se chegar no nível 5, né? Nossa, velho Não começa a querer matar o grupo Eu não quero nada, gente Eu quero jogar cyberpunk Eu sei que no fundo você fica fazendo planos de maquiar velgos pra deitar a party Imagina, nenhum mestre faz isso Ele tá precisando de tempo pra jogar Playstation 5 Mas é uma coisa, Down É só clicar É só clicar botão direito Delete É só clicar num Não faço quanto Muito ferido por dentro Eu sei onde você mora Muito ferido por dentro Caraca, mano Ele não gostou do que você falou do que que você xingou ele boneco de pano ele mesmo ferido por dentro ele te enfrenta afrontoso esse aqui ele ta usando o escudo que ele comprou ou não? saber não, ainda não ta equipado esqueci de falar pra ele reequipar seria interessante né é então ta equipado sim o escudo ta ta não to vendo ta sim armor class 10 mais 1 da armadura mais 2 do shield 14 ah então é porque a sua destreza é bosta mais a sua destreza de mais 1 Bartuk oi sou eu que chamo pera ai oi 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 vamos trabalhar nisso ai mestre vamos trabalhar sim fica tranquilo que a gente ta trabalhando pra isso olha é só tu pegar uma arma mágica quando você chegar lá na mina vai ter várias armas mágica fica tranquilo oi 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 Inclusive, gente, vocês... Meu Deus. Esse bicho aqui tá que vocês estão lutando. Eu não sabia o que era meu espantalho. É, mas é legal vocês verem como que é esse espantalho. Eu tô brincando. Porra, antes que eles estavam imóveis, ninguém percebeu que era um monstro. Não, porque ele tava parado igual uma espantalho. Vários espantalhos são assim. Eu acho que eu tinha visto na do Strad, esse daí. Eu narrei pra vocês que tinham espantalhos aí. Vocês viram espantalhos parados aí. Falou que tinha quatro espantalhos. Vários. É... Obviamente, espantalhos são da Baba Yaga. Baba Yaga. John Wick, se ver o cachorro sai correndo. Exato. Bom ataque, ele tá tentando atacar com desvantagem. Ele tá com... Sim, por isso que deu um. Por isso que deu um. Exatamente por isso. Eu não vi a desvantagem, tá? Tem coisas que só o mestre vê. Ah, falou não. Entendi. Tá atacando o bicho invisível. Entendi. Ah, não, não. Ele viu que o bicho desapareceu. Ele quis tentar, porra, bater no ar, assim. Falei, filho. É, não. Isso que foi mal. Eu esqueci, mano. Achei, Rody. Que eu tô concentrado, né? Pro... Pro... Pro invocação, não é? Não, você tocou o Rex. Que Rex é essa que tá ativado todo dia? Tá com o Rex? É pra Rex isso? Eu ia fazer uma piada. Ainda bem que eu fiquei quieto, ó. Já, já, já tirei. Eu tava com um negócio que eu... Jigitim. O primeiro ataque vai ser o raio. Pra matar o... Tentar matar o doze. Vamo lá. Tentar matar o braço. Que Kid! Tentar acabar o cara. Io didi! Tentar a battle. Performance. Vou dando. Bão! Pô. Já deu mais dano do que eu, por exemplo. O Trugart vai sair aí. Ele tá invisível, tá? Invisível? Ele tá invisível. Ele tá invisível. Tá paciante. Vai atacar com vantagem por estar invisível com mais 2 o 12 Vantage Desculpa Você ia se mexer? Não, passei para o túnel para poder ter a ficha dele aqui no Combat Stalker, tá? Horror Guide Gostei do nome Rafael, melhor nome mesmo Nossa Boa Do nada, vocês vêm... Ele aparece quando ele fica, quando ele ataca? Deixa eu ler aqui Quando ele ataca, ele sai do invisível e aparece Ele aqui põe o invisível e o invisível vai ver, as if concentration of a spell Vocês vêm aparecer um corvo atrás do espantalho, ele agarra com as garras a cabeça do espantalho Sai voando e leva a cabeça do espantalho O Dao que estava ali do lado não entendeu nada E é o Dao E é a vez do Dao Ah, não acredito O Dao 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 Foi bom tentar O Dao O Dao O Dao O dao É g Acabando. Tem um Bartuque indo lá pra frente no espantalho, meio fiando espada, adaga, porra toda no espantalho e o espantalho tá ali ainda, velho. Ele tá muito nervoso tentando bater nos bichos, mas aparentemente não fere tanto os bichos, assim, até machucou mais dessa vez, mas o bicho ainda segue ali. Enquanto isso... No outro lado do mundo... Um lustre do castelo... Falou pra reinar as coisas, tão pra rear o peito dele. Como do dano número ímpar, por exemplo, ali eu dei certo de dano, né? É pra andar pra baixo. Tem um dano pra baixo. Ah, tá. Entendi. Tá, que pariu, hein? Enquanto isso ali, o Fajar e o outro espantalho tão na trocação honesta. Nem tão honesta assim, eu acho, mas tá na trocação. Borbarax. Vamos de novo. Armarx, esses bichos são 11, né, Fefo? É baixo, é bem baixo. Nossa senhora, velho. Eu vi que um golpe de 12 passou, velho. Não, um golpe de 11 passou. Ah, vai. O Borbarax acerta o bicho, continua batendo nele ali, mas o bicho segue firme forte. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês tão vendo as bolinhas do lado dos bichos? Sim, sim. E ela tá mudando de cor, né? Sim, tá. É, não. Como sempre. E no Combat Tracker? Não, não dá pra ver. No Combat Tracker não tem nada. Não parece. Não tem nada de vida deles, não. Não. Caralho. O Fajar, eu acho que o Fajar cansou da brincadeira com o humano espantalho aí. Ele decidiu ir pra base do ódio agora. Bom dano. É. Nossa. Deu muito de dano. Fajar, levanta o machado dele. Vai muito alto. Bate até num galho lá em cima. E desce com tudo no espantalho. Corta um pouco a frente dele, assim. Não corta ele em dois, porque pegou um espantalho e deu um pulinho pra trás, assim. Da desviagem. Mas tem umas, umas coisas voando aí. Tá caindo, caralho. Deixa o Bartuque, porra. Tá louco? Pega noção do perigo? Calma, Rafael. Só por isso eu vou usar a bola de fogo. Enquanto... Nossa Senhora. Formação, bola de fogo. Enquanto o Bartuque tá enfiando espada no espantalho, o espantalho dá uma zunhada nele. Digidin. Digidin, obviamente, fica muito puto com essa brincadeira de mau gosto. Nossa. Nossa. Bom dano. Bom dano. Abraixa o Digidin putaço. Solta um raio no espantalho. Foi um buraco no espantalho. Mas o espantalho tá ali ainda. O... Vai atacar com mais dois. O Skirtron. Deixa eu passar pra... Dá uma cabeça desse embora também, por favor. Nossa. O Corvo dá um... O Corvo dá um... O Corvo... O Corvo dá um... Dá um rasante no espantalho, assim. Tenta arrancar a cabeça dele. Leva só uns... Um pouco de feno, de palha. Ele deve estar com um ou dois de vida. Não mais do que isso. O que tá morrendo, caralho. Do meu lado. Os dois tão morrendo. Mas o meu é o mais legal. Pra quem o Silvio esconde de sabugosa. Meu Deus. Por que você fez umas coisas dessas, Dal? Pô, você não é pra ajudar, eu ajudo. Eu não vou tocar, né? Esconde de sabugosa. É isso aí, galera. Eu vou tocar um violão aqui. Apoio moral. Vai lá, Timê. Caralho. Se agora essa porra não morreu, paro de jogar, hein, Fefo. Nossa. Tá bom? Ele tava com um de vida, mano. É, porra. Falha com um ou dois de vida. Tinha certeza disso. Você lembra, Rafael, que eu tinha falado pra você? E aí eu vou pegar esse bagulho que de vez em quando um ou dois de vida sempre resolve a vida. Aí, tá vendo? Bom. O Bartuque chega ali e... e... corta o espantalho no meio. É, eu ainda posso andar, né? Pode. Pode. Tu pode colar nele e cobrar ele. É, vamos ver. Já anda até lá, já. Aí eu aceito os dois. Oi? Já puxa pra lá também. Puxa pra lá? Tipo, aqui? É, já... Não. Ok? Puxa pra cima e depois puxa pra direita. É, mas... Ah, tá, tá. Entendi. 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 Isso aí. Aqui. Agora vai. Ah, se eu não abri, filha da bota. Nossa. Agora vai. Fique vendo, ó. Aí tira um, bomba. Bomba, dois, um, né? Matou, 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 caralho. Boa. O Bartuque pouquíssimas ideias já cola no outro humano ali pra cobrá-lo devidamente. Muito bem. E vocês derrotaram os espantalhos, time. Parabéns. Parabéns. Cada um ganhou 5 de XP. Eu acho que vai ser mais ou menos uns 50. Gostei que o Down quase deitou de novo. É espantado. Mano, não tem alguma coisa que ele pode fazer pra melhorar a Armor Class dele? Tá muito bosta, velho. Nível 4. Ele podia ter pego mais destreza no começo, como eu falei. Cara, eu ainda peguei. E eu ainda peguei. Você pegou duas destreza? Quê? Tinha que ter pelo menos uns 16, mano. Uns 14. Tô com 14, né? É. Tô. Tô com 13. É, você tá com 13. Você tá com 13, que dá mais um de modificador. Tinha que ter pego pelo menos 14 pra ficar com mais de dois, né? É, então. Mas eu ia pegar menos lá no começo. Se não fosse eu sei o... Bom, vocês saindo ali da... Clã da capa cinza, obrigado pelo follow. Bem-vindos ao Braptor Gaming. Espero que vocês estejam gostando aí da... Os caras matando espantalho aqui na... Os caras destruindo... Não, os capa vermelhos vocês já mataram, já. Ah, tá. Quer dizer, deixaram um escapar, né? É. Tem que tomar cuidado, porque se alguém aqui for colorblind, pode confundir. Aí o vermelho com cinza e dá ruim pro cem capa cinza. Galera aqui não tá poucas com os headbrains. Não perdoa nada. Bom, vocês conseguiram o que vocês queriam da Agatha, a resposta. Vocês conseguiram fazer com que ela não atacasse vocês, que seria uma coisa muito ruim pra vocês. É... Ó, o clã da capacidade mandou vocês rolar a iniciativa aí, ó. E vocês receberam esse combate? Vocês retornam à estrada, né? Pra estrada, certo? Retornam à trilha até a estrada, né? Tá bom. É, já são 11h30 já. Vou narrar pra vocês o retorno. Vocês... Bom, vocês retornam até a estrada de maneira segura, tá? É... Conforme vocês vão voltando pra estrada, vocês vão percebendo que alguns barulhos vão voltando a aparecer. Não é como vocês estavam uma milha atrás, mas... Já dá uma paz no coração de vocês voltar a ouvir coisas, tá? É... Tão muito silêncio aqui. Vocês começam a ver minimamente, né? Vocês tem uma Dark Vision, mas tava muito escuro ali. Vocês começam a ver um pouquinho. Lembra que tava uma noite nublada, então não tinha tanta visibilidade, né? Por causa da luz da lua. Mas vocês retornam até a carroça de vocês em segurança, tá? E... E vocês estão numa encruzilhada. No mapa de vocês, quando vocês olham o mapa, vocês... Como como? Vocês veem dois X marcados. Eles são no caminho pra dentro da colina. Das colinas ao sul. Tá? É... Vocês não veem trilha pra entrar por lá. Mas é um terreno que dá. Vocês são aventureiros. Vocês conseguem andar por ali. Vocês sabem disso. Mas não tem exatamente uma trilha. Mas vocês veem dois X marcados. Um... É o que o... Daran Eldermath... O elfo marcou pra vocês. Que era o... Poço da Velha Coruja. Onde ele falava... Que mortos vivos estavam atacando ali. Que deveria ser um lugar mágico e tal. Que ele tinha medo do que acontecesse. E mais pra baixo, onde o prefeito pediu pra vocês matarem os orques. Ambos estão ao sul. Beleza? Então vamos primeiro pra Velha Coruja. Não é a gente tentar matar primeiro os orques? Não. Porque tem que passar pela Velha Coruja pra chegar nos orques. Ah. Tipo, vamos dar a volta. Chegar lá embaixo. Depois voltar aqui pra cima. Depois ir pra esquerda. Tá louco? É ali naquele Ice Spire Peak? Acho que não. Peraí gente. O que vocês estão falando agora? Que eu me perdi um pouquinho. Os orques estão mais pro sul. É o que eu lembro que o Swift tinha mostrado ali, ó. É que o Daran Eldermath pediu. Eu tava pensando que o mortos vivos deve ser mais difícil. Os orques, não é? Lógico que não. Ah, então vamos pra Velha Coruja mesmo. E mesmo se fosse, nós estamos mais perto da Velha Coruja. Vamos na Velha Coruja. Beleza. Tá bom. Vocês começam a marchar em direção às colinas, tá? A princípio... Opa, deixa eu tirar isso aqui. A princípio... Opa, como é que é em direção? Aqui. Vocês... Até chegar ao pé das colinas, tá? Demora... Lembra que vocês estão mais ou menos no meio da noite, né? Vocês chegam ali por volta do amanhecer. Vocês conseguem ver raios de luz vindo a leste de vocês, obviamente, lá onde o sol nasce. Por cima das colinas já. As colinas já começam a tapar um pouco da visão de vocês aqui, tá? E vocês estão se aproximando e percebem que o terreno vai começar a ficar mais íngreme. Mais difícil de viajar. Vão ter muitas subidas, descidas, alguns caminhos um pouco tortuosos. Difíceis, talvez, pra andar com a carroça, tá? A gente vai achar um lugar safe pra deixar a carroça pra continuar a pé. Tá bom. E aí eu acho que a gente para por aqui. Não tem muito o que a gente avançar agora, tá? Basicamente, rolar um random encounter e... E quando vocês chegarem lá, então... Meia hora não dá. Ou vocês querem, pelo menos, andar os... É que se rolar um random encounter, não vai dar pra jogar também. Vai ficar aberto pro próximo, então... Ah, acho que pode deixar pro próximo. É, dependendo do encontro, não vai dar um longo assim. É, dependendo. 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 Vai! Faz a rolagem pra ver se a gente chegar lá em segurança ou não. E vê qual é o encontro. Se o encontro for muito longo, você deixar pra próxima. Tipo, 10 hortos. Ah, he he! Ih! Vocês viajam por cerca de... Meio-dia, tá? Assim, estão... Meio-dia não. São mais ou menos no meio da tarde, tá? Vocês andaram em um ritmo bom. Tá? Assim, vão... É... Vocês não esperavam... Vocês estavam esperando que a viagem demorasse até um pouco mais, tá? Mas em um ritmo bom, vocês perceberam ao longo do caminho que estavam sendo observados por algumas criaturas, tá? Não conseguiam ver coisa muito rápido. Poderiam ser goblins, poderia ser orcs, hobgoblins... Esse tipo de criatura que vocês já encontraram por aqui. Ou podia ser até alguma criatura menos inteligente e mais curiosa, tá? Vou ver vocês aqui. Mas nada se aproximou. É um caminho... Menos silencioso por conta do vento passando pelas colinas. Você escuta o vento uivando. Você escuta pedras despencando, né? Mas nada feriu vocês. E vocês viajaram bem até metade do caminho, tá? Uhul. É... E aí vocês começam a avançar mais. Vocês conseguem avançar até mais ou menos o início da noite, tá? Eu tô assumindo que vocês estão viajando direto focados, tá, gente? Tipo, maior velocidade que vocês conseguem caminhar e etc, tá? Vocês começam a ver umas ruínas meio que no topo de uma das colinas, tá? Você vê... As colinas que eu tô falando são colinas verdes, tá? Cheias de... Grama, bonitas, não. São colinas mais rochosas, tá? Pedras mais amareladas, mais cinzentas, tá? É o caminho que vocês estão passando aqui. Você vê uma torre lá em cima, né? Umas ruínas e dá pra ver uma torre ali. A torre que eles tinham falado. Olhando pelo mapa é mais ou menos onde vocês têm que ir. Vocês sabem que vocês estão chegando bem perto, tá? A gente começa na semana que vem com vocês lá. Beleza. Beleza? E aí? A gente avançou muito. Avançamos bastante. E aí, gostaram de hoje? Hoje teve menos batalha, né? Foi mais RPG. Fiquei com medo da Agatha. Eu percebi que DigiDin ficou... DigiDin ficou pianinho com a Agatha, né? Fiquei embora, velho. DigiDin pianinho com a Agatha ali. Achei que ia ser cobrado. Ele viu que ela era muito bonita e falou assim, não, essa aí eu quero pra casar, então não vou tentar mal. Não, tá louco? DigiDin já ia mandar merda, só que daí não ia dar certo. É, ia dar bem ruim pra vocês ali. Ela era forte? Porra, é uma banjinha. Porra pra cacete, eu imaginei, mano, só de ver essa porra desse Wraith aí. Eu acho que vocês conseguiriam matar ela, mas ia ser bem sofrido. Mas ia ser chato, ia. Ia ser bem sofrido. Não ia ter que dar, no mínimo, uns dois críticos. Eu ia xingar ela de bruxa de 71, ela ia ficar bonita, mano. Só pra avisar, o corpo geralmente tá invisível, tá? Agora no cima do ombro dele. Invisível. Tá bom. Beleza, é isso. O que mais? Acho que não, acho que não tem nenhum recado. Se foram bem, ninguém fez nada que precisa chamar atenção, não. Bom, galera do canal, valeu pelo sub o teu veck. Valeu pelo flan de novo, clã da capa cinza. Depois vão falar em vocês lá também. Cadê o sub aí? Você deu sub? Cadê seu sub? Não tá aqui. Dá de novo aí pra eu ver. Caramba. Dá de novo aí pra eu ver. Não apareceu. Eu tô falando sério. Não vai ver o sub seguido, seu idiota burro. Não tô falando sério, eu não tô aqui não. Ó, os últimos sub que tem é do Denis. É do Denis, dia 15 de novembro. Aí do Matheus a hoje. E é isso que tem de sub aqui. E teve também o dos despreparados. Tá falando que eu tô com o sub de praia, hein, porra. Entendi. É que deve ter sido do mês passado ainda, que não expirou. Mas obrigado pelo sub, quando você deu sub, então. E é isso aí, galera. Bom, amanhã, pra quem tá aí assistindo, tem Horde of the Dragon... Aliás, amanhã tem... Aliás, hoje ainda tem Cyberpunk, amanhã durante o dia tem Cyberpunk, à noite tem Horde of the Dragon Queen, depois tem mais Cyberpunk... Amanhã é Rhyme of the Frostmaiden. Ah, não, amanhã é Rhyme of the Frostmaiden, verdade. Aí depois tem mais Cyberpunk, até domingo, quando aí sim a gente tem Horde of the Dragon Queen. Exato, pra descobrir o que aconteceu com todo mundo. Pois é. Então, bastante mesa de RPG aí na semana, e bastante Cyberpunk, e se pá, um pouco de Dark Souls e Immortals Phoenix Rising também. É isso aí. A gente tá cheia, hein? Tá vendo, cara? Agora de férias, o meu canal vai bombar. Boa. A intenção é essa? Boa, valeu, galera. Valeu, falou aí, galera. Boa, valeu, valeu. Boa, valeu.